Ó, segura aí ó, vai de Paulo e Paulinho Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume Agora deixa a Marília, agora deixa ela Vamos conversar, te alegrar, tem até vagalão Tem dia que vai piorar, saudade vai piorar Não, 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 eu gosto com a Marília e a Mendoza, fala assim ó Quando bater a saudade Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Fogo Tevinho Tevinho Moleque Que brabo Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume Vamos conversar, pra te alegrar, tem até vagalumes Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar Um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente Te vejo Te vejo mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha namorada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume Vamos conversar, pra te alegrar, tem até vagalumes Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar Um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente Te vejo mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha namorada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Enxugue esse rosto Um beijo de boa noite antes de dormir Comendo com o amor Obrigado.